Agora eu vou conversar com a Jaqueline Mendonça, que está no Morro do Mendanha, onde a chuva causou um deslizamento de terra. Hoje de manhã, uma força-tarefa foi montada ali para evitar novos desmoronamentos ou deslizamentos, né, Jaque? Como é que está a situação por aí neste momento? Bom dia para você. Bom dia, Manoela. Bom dia, amigos de casa. A situação aqui está aparentemente tranquila. Vi os moradores estão em casa, ainda ninguém saiu aqui na rua, mas a força-tarefa já começou logo cedo. Aqui ao lado, bem em frente a essas casas, tem esse morro, né, que é o Morro do Mendanha. Então, naquela noite de quarta para quinta, que choveu bastante aqui em Goiânia, o morro começou a ceder. Só que essa área já está sendo monitorada há um bom tempo, inclusive desde o dia 22 de janeiro, que não passa carro aqui, a não ser os moradores. A gente entender melhor essa história, vamos falar com o pessoal da Defesa Civil, da GCM. Anderson Marcos, coordenador da Operação da Defesa Civil de Goiânia. Bom dia para o senhor, obrigado pela participação. O que aconteceu de diferente no dia 22 de janeiro que vocês já interditaram aqui a via? Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos que nos assistem. Aqui foi feito, após ficarmos tomados conhecimento de um deslizamento, desprendimento de material aqui do morro, né, do barranco, automaticamente viemos e interditamos a via para evitar acidentes. Esse foi o primeiro... Então já tinha ameaça de desmoronamento em janeiro? Tínhamos essas informações porque fazemos o monitoramento contínuo, inclusive ontem à noite também, para poder os operários aqui fazerem o trabalho que deve ser feito em segurança. E também aos moradores orientá-los para que não ocorra, né, o pânico devido à situação que foi vinculado e ter uma informação correta da situação. Esse morro, ele é monitorado, principalmente essa parte da Rua da Mantiqueira, é monitorado diuturnamente pela Defesa Civil, inclusive catalogado. Mas com essas informações, essas últimas informações, é que passamos a ter maior atenção aqui, inclusive com todas as mãos, adotar medidas para que possa reduzir os riscos encontrados aqui. Na última quarta-feira, de quarta para quinta, teve esse deslizamento de terra, né? Onde estava a Defesa Civil? Quando que vocês foram avisados sobre essa situação? Nós trabalhamos, além dos monitoramentos, com as informações tanto da população, quanto de ocorrências que é nos informado devido aos nossos canais oficiais, que é 153 da Guarda Civil Metropolitana, é também pelo e-mail, pelo telefone 3524-8109, que funcionam 24 horas. Então, tomamos conhecimento imediatamente do ocorrido. A gente sabe que a parte da poda de árvores é competência da AMA, né? Agência Municipal de Meio Ambiente, mas vocês podem dizer para a gente, né? Essas árvores que estão na beira do barranco serão cortadas? Como eu disse, foi um trabalho com todas as mãos. A Defesa Civil, ao detectar o risco, a gente automaticamente aciona todos os órgãos, cada órgão com a sua atribuição, para que, a partir do compartilhamento de informações e o trabalho desenvolvido aqui, o trabalho dos técnicos, verificar o que é emergência e o que deve ser feito aqui. Então, essas podas, foi detectado a necessidade de fazer essas podas e retiradas de alguma vegetação aqui para devolver aquela inclinação, que é a inclinação segura do barranco. Em relação a esse barranco, ele vai ser assim, aparado, as arestas, né? Porque a gente vê aqui esse barranco assustador. Cidney, mostra para a gente ali aquela árvore ali. A sensação que a gente tem é que aquela árvore está segurando o morro, né? A pedra está ali segurando praticamente, e a gente vê que a raiz já está para fora, então é uma situação assustadora. Vocês pretendem retirar um pouco desse morro? O dia todo será feito esse trabalho, então, provavelmente na parte da tarde, vocês já vão notar a diferença. Então, vai ser feito todo o trabalho necessário para que se diminua, ou seja, os riscos aqui encontrados. Os riscos que não forem cessados totalmente, iremos informar e orientar a sociedade aqui, principalmente as pessoas que moram em volta, para que a prefeitura ofereça um abrigo. A gente já tem contato com a assistência social para dar toda aquela assistência necessária para aqueles que, porventura, ficarem aqui e estiverem no local, no raio de ação, dos locais onde não for totalmente cessado os riscos. Do jeito que está, corre risco de mais deslizamentos? Do jeito que está sempre, a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Mas vai ser minimizado com esses trabalhos, inclusive são feitos com acompanhamento técnico e totalmente oferecendo segurança tanto para os trabalhadores, quanto para os transiúntes aqui, as pessoas que transitam. Como você mesmo disse, foi feito um bloqueio, uma interdição pela SMM preventiva, para que somente os moradores tenham acesso a essa localidade, a essa rua, a Rua da Mantiqueira, para que veículos pesados ou outros veículos não transitem aqui e prejudiquem os trabalhos. Pois é, Manu, aparentemente está fácil de resolver, é só retirar essas árvores, dar uma acertada nesse morro e essas pessoas, essas famílias podem voltar a viver em paz, porque do jeito que está a situação é assustadora, viu, Manu? Ô, Jac, graças a Deus que nós temos uma cidade muito plana, aliás, é uma característica mesmo de Goiânia de ser uma cidade bem plana, e a gente não tem tantas áreas como essa ali, né, de casas em costas, em morros, enfim, em áreas que podem ceder, mas sim, há o risco, né, é claro que tudo está sendo muito bem monitorado, é um trabalho muito criterioso, que ao mesmo tempo que a gente percebe, como a Jac falou, tem uma árvore que parece que está despencando e que tem que ser tirada, né, para não correr o risco de despencar e de desmoronar, ao mesmo tempo a gente sabe que é a vegetação que segura essa terra, então a gente não pode sair tirando tudo ali, né, é um trabalho criterioso que é feito, né, de defesa civil, o AMA, a guarda civil, todos fazem esse trabalho ali, né, são muitas mãos juntas justamente para poder levar a segurança para a população ali dessa região, e a gente, claro, vai continuar acompanhando, mas sem dúvida que a população fica um pouco assustada, né, o Cidem vai mostrando, a gente vai vendo as raízes de fora, isso realmente é preocupante, mas nos dá mais tranquilidade saber que tudo está sendo feito com muito monitoramento. Jac, obrigada, viu, pelas informações ao vivo para a gente.